Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem, em mais uma edição do nosso FIJ Talks. Hoje nós vamos encontrar, conversar, bater um papo com um querido amigo, o professor Denizar Viana. O professor Denizar Viana é professor associado da UERJ, da Escola de Ciências Médicas da UERJ, é médico, é um brilhante pesquisador da área médica. Foi até recentemente, durante a gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, acumulou uma experiência bastante grande durante esse período, além de outras experiências de vida, na qual ele brilhantemente exerceu, realmente com muito brilho, a carreira profissional. Vamos conversar um pouco nesse primeiro bloco com o doutor Denizar Viana, um pouco a respeito da sua vida profissional, da sua evolução profissional, do que ele fez na vida, como é que ele chegou até aqui, os seus sonhos de menino e as suas realidades do presente. E no segundo bloco nós vamos tratar dos assuntos relacionados à saúde brasileira. Portanto, muito boa tarde, doutor Denizar Viana, seja muito bem-vindo ao nosso programa Fizz Talks. Boa tarde, José. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. Denizar, me fala um pouquinho de você, então, para que os jovens que estão nos vendo, todos os adultos mais maduros, possam conhecer um pouco melhor esta figura tão querida do setor da saúde brasileira, que é a Denizar Viana. Quem é a Denizar Viana? Onde nasceu? Como é que você quis fazer medicina? Quem foi o seu grande inspirador na sua trajetória profissional, um ou mais inspiradores? Como você, então, chegou nessa posição médica e a sua entrada no governo para trabalhar no setor público, já que você militou durante muito tempo no setor privado, apesar de ter uma vivência também no setor público, como professor da UERJ. Mas como é que foi a sua vida? Onde você estudou o seu colégio fundamental? Enfim, fala um pouquinho de você para todos conhecerem melhor, doutor Denizar Viana. Bom, José, eu nasci no Rio de Janeiro e depois, numa etapa já da minha adolescência, eu já estava morando em Niterói, porque meu pai era professor da Universidade Federal Fluminense, praticamente dedicou a carreira dele à Universidade, foi diretor da Escola de Engenharia e isso levou a família para Niterói. Foi ali que eu desenvolvi toda a minha parte inicial de formação, uma escola ligada a padres, um colégio salesiano. Comecei a fazer minha formação, que era o segundo grau, já imaginando para onde que eu iria profissionalmente. Eu não tinha muita essa questão de vocação, de eu quero ser médico. O que me motivou foi o pensamento, eu gostava muito de ciência, estava de pesquisa e queria uma profissão que me desse autonomia, me desse liberdade e o perfil do médico, por ser um profissional autônomo, se encaixava bem nisso. Então, isso foram os motivadores iniciais. Fui fazer medicina, foi uma experiência muito interessante, porque entre o ciclo básico e o ciclo profissional, eu acho que há uma transformação muito grande no estudante de medicina. Eu me identifiquei muito a partir do ciclo profissional, gostava muito de clínica, me dediquei muito, foi um momento da minha formação em que eu consegui identificar alguns modelos importantes. A medicina tinha isso no passado, tinha os grandes clínicos que te motivavam a você estudar, se dedicar, a melhorar a qualidade da relação médico-paciente. Então, isso foi muito importante para mim. Eu realmente me dediquei muito à minha formação como médico, como clínico. Terminei a graduação, cheguei a fazer um período de residência em São Paulo, eu queria muito fazer, eu queria fazer cardiologia e o Incor era o sonho de consumos. Fiz concurso para o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, para a residência, passei, comecei a cursar a residência em São Paulo, por motivos familiares. Eu tive que voltar, eu tinha feito também concurso no Rio de Janeiro para o FRJ, para o ERJ, passei, dei sequência na minha residência na UERJ, em clínica médica. Ao término da residência em clínica médica, eu apliquei para um mestrado em cardiologia. A minha grande vocação era realmente fazer cardiologia, já atuava na parte assistencial da cardiologia e fui seguindo sempre com a motivação de fazer carreira acadêmica. Talvez esse tenha sido o grande diferencial logo no início da minha carreira. Eu queria a carreira acadêmica, talvez muito da influência do meu pai. Meu pai é professor universitário, dedicou a carreira dele à universidade e isso me motivava muito. Eu gosto do ambiente de escola, gosto da relação com o aluno, aquele ambiente constante de desafios, de busca de conhecimento. E foi nesse sentido que eu busquei o mestrado, praticamente ao término do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um concurso para o ERJ, como docente, na época docente da Faculdade de Ciências Médicas, no departamento de clínica médica, especificamente a disciplina de semiologia. e eu fiquei um período importante ali da minha formação e já da dedicação na carreira acadêmica, até mais ou menos final dos anos 90. Nesse momento, a minha carreira tem uma grande guinada, porque no final dos anos 90 eu fui morar em São Paulo por uma oportunidade profissional, porque já entre 95 e 97 eu dividia a minha atividade da universidade com uma atividade na área gerencial, numa operadora de plano de saúde argentina, chamada OMINT, muito nichada na classe A, então você se relacionava muito com os grandes hospitais, laboratórios. E eu tive a oportunidade em 97, com um movimento na direção em São Paulo, de ir para São Paulo full-time trabalhar na OMINT. Eu fiz uma opção, me licenciei da universidade, eu tinha o direito a uma licença sem vencimento, fui para São Paulo. Foi uma experiência assim, um divisor de águas na minha vida também, São Paulo é um local muito pujante em termos de oportunidades, de negócios, de visão de uma medicina de altíssimo nível, novamente me relacionando com os grandes hospitais, com os grandes laboratórios de São Paulo, foi uma oportunidade de abrir muito a minha cabeça. Em paralelo, eu conheci uma pessoa que foi muito importante para a minha formação, que é o professor Marcos Bosi Ferraz. O professor Marcos, ele era, naquela época, dos quadros do Fleury, como um dos executivos, mas também compartilhava a carreira dele com a Universidade Federal de São Paulo, na área da epidemiologia clínica e da economia da saúde. E ali eu dei uma guinada na minha formação e na minha carreira, final dos anos 90, para essa área da evidência científica, das análises econômicas e praticamente abandonei a parte assistencial e me dediquei quase que integralmente à pesquisa e à docência nessa área. Foi interessante porque o próprio mercado de saúde começou a demandar muito esse tipo de conhecimento, as análises de custo-efetividade, as revisões sistemáticas, meta-análise. Foi um boom no início do ano de 2000, nesse sentido. e eu tive a oportunidade de trabalhar muito, aprendi muito lá com o grupo do professor Marcos Ferraz. Voltei para o Rio, foi no momento que meu filho era casado, meu filho nasceu, me vi na necessidade de voltar para o Rio. continuei, voltei para a universidade, Universidade do estado do Rio de Janeiro, já numa parte mais voltada para a pós-graduação, com essas linhas de pesquisa e comecei a aprofundar. Foi muito interessante porque foi uma oportunidade de começar a trabalhar com diferentes segmentos. ser uma área muito interdisciplinar, eu trabalhava com indústrias farmacêuticas, trabalhava com organismos multilaterais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Organização Pan-Americana de Saúde e o próprio governo, fazendo trabalhos com o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estava iniciando, tive a oportunidade de fazer alguns projetos interessantes com a INES, na época de uma proposta de um benefício farmacêutico, de construir todo o arcabouço disso, outros projetos se sucederam e isso me deu uma característica muito interessante, eu virei um generalista porque eu transitava no setor público, transitava no setor privado, em organismos multilaterais, eu acho que a bandeira da academia te proporciona isso, você fica muito solto, muito isento para transitar, o aspecto crítico também te ajuda porque você tem sempre esse perfil de ser um pouco mais contestador e isso me permitiu construir uma série de percepções de diferentes setores. Eu estive na trincheira como médico, trabalhei muito tempo em CTI, emergência, unidade coronariana, hemodinâmica, depois passei para... tive a oportunidade de viver um pouco essa... o que é uma operadora do plano de saúde, apesar de ser muito nichada na classe A, a UNINT ela não tem muito da característica de uma operadora que trata do segmento mais de massa, mas ela me deu algumas ferramentas importantes e a relação com outros atores do sistema privado aconteceu por conta dessa prestação de serviço, tive a oportunidade de ser sócio da PRONEP, também aprendi muito com os diretores e isso com a visão de um negócio, um negócio exitoso, que trazia tantas soluções para o sistema de saúde. Então, foi um diferente... foi um verdadeiro mosaico, eu consegui absorver um pouco de cada coisa dessa e fui seguindo. Com muita independência, isso para mim era importante, eu tinha independência, não estava ligado, com exceção da universidade, a nenhum grupo e isso me facilitava avançar bastante. Isso foi avançando, algumas oportunidades começaram a surgir de inserir dentro de um contexto mais de gestão no setor público e eu tinha essa pretensão, porque eu acho que é importante depois no momento que você vai acumulando conhecimento, acumulando ferramentas, de dar uma resposta à sociedade, dar sua contribuição e isso houve algumas oportunidades que não se concretizaram e no final, em 2018, quando o ministro Mandetta foi convidado para ser o ministro da Saúde, ele me procurou, nós fomos um colega de turma, uma pessoa que eu já conhecia há mais de 30 anos, tinha uma grande admiração por ele, ele me procurou para me convidar para ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que é o meu perfil, é tudo que eu gosto, é ciência, tecnologia, pesquisa, tudo que faz sentido com a minha formação, com a minha trajetória. Mas eu confesso, José, que num primeiro momento eu não fui, eu dei um passo atrás, eu falei assim, olha, eu vou encontrar alguma pessoa, vou indicar, e fiz esse trabalho esse trabalho de tentar identificar alguém, porque eu não me senti naquele momento com a coragem, talvez, de assumir aquele compromisso. Tinha que morar em Brasília, minha família não ia, tinha uma série de questões que, num primeiro momento, teve um certo bloqueio da minha parte. Tentamos um colega excepcional, mas que também, ao final, por questões familiares, não aceitou. E o tempo estava passando, dezembro, o ministro precisava apresentar os seus secretários ao presidente. Eu, um dia, tomei uma decisão, a rebelia da minha mulher, inclusive, e falei assim, não, eu vou aceitar, liguei para o Mandetta, falei assim, olha, conte comigo, eu acho que a gente... E as palavras dele, eu nunca mais me esqueci. Olha, a gente critica a vida inteira, no momento que a gente tem uma oportunidade de ir lá, de dar contribuição, de ficar exposto, a gente tem que aceitar isso. Então, eu fiquei motivado e aceitei o desafio. E te digo hoje, José, que foi a experiência mais transformadora da minha vida profissional. pessoal e profissional, porque é uma outra escala de tomada de decisão, é uma outra dimensão de pressão, e você adquire uma resiliência absurda. Talvez o grande atributo que eu tenha adquirido na minha passagem pelo Ministério da Saúde é resiliência, porque você sofre pressão o tempo todo. Ficou com a casca grossa, né? Isso, exatamente. E é impressionante como é que você desenvolve isso, e eu não pensava que eu tivesse essa habilidade. Essa capacidade, né? A gente apanha muito nessas funções públicas, né, Denizar? E, às vezes, são julgamentos precipitados, julgamentos corretos também, mas eu estou dizendo de uma maneira geral, as pessoas não têm essa capacidade de empatia, de se colocar lá no lugar do outro, para ver como é que ele deveria reagir diante de determinadas situações, ou então... O jogo político não é simples, ele tem que ter uma capacidade de aceitar a diversidade, de aceitar o pluralismo de ideias, de aceitar o contraditório, e isto é difícil, porque você tem razão, a resiliência talvez seja o grande aprendizado de quem passa por função pública, ou não só pública, nas funções executivas, naqueles tomadores de decisão, seja no público, seja no privado. No público é maior, eu imagino, eu nunca exerci nenhuma função pública de relevância, imagino que seja muito mais intensa, porque as cobranças, até de natureza ideológica, elas existem de uma forma muito forte, não é, Denis? É verdade. E talvez essa tenha sido a sua melhor experiência de vida profissional, não é? Sim, porque foi o momento, José, que eu tive a oportunidade de colocar em prática o meu conhecimento, e uma série de iniciativas que nós conseguimos implementar no Ministério da Saúde, coisas inovadoras do ponto de vista gerencial, modelos de compartilhamento de risco, o próprio modelo de uma agência nacional de avaliação de tecnologia em saúde, tanto para o público quanto para o privado, foram momentos em que eu tive o espaço para avançar com aquilo que eu entendia como pesquisador, que poderia contribuir para melhorar a eficiência do sistema de saúde. E nesse aspecto, o ministro Mandetta sempre me deu total liberdade para avançar, eu acho que eu fui muito feliz em ter-lo como ministro, porque ele realmente foi uma pessoa que possibilitou esse avanço. E o que é interessante é que a gente cresce muito, exatamente, num momento de crise. Eu me lembro que os primeiros seis meses, aquela adaptação, em junho de 2019, eu tive que tomar uma decisão importante, que foi a suspensão, suspensão, não foi cancelamento, de algumas parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é um programa importante do governo, um programa que foi criado lá atrás, o ministro Temporão foi muito importante na concepção, dentro do complexo industrial da saúde, e as PDPs eram um dos instrumentos disso aí. Só que essas PDPs, ao longo do tempo, elas tiveram uma série de problemas, por determinados caminhos, que foram adotados por determinadas parcerias, e os órgãos de controle sempre criticando, olha, vocês têm que suspender determinadas parcerias que estão erradas, você tem que voltar o rito, que está previsto, inclusive, contratualmente. E muitas dessas foram 19, e a maioria, mais de 90%, ainda nem forneciam medicamentos. Ainda era uma fase em preliminar, a parceria, o que é essa parceria? Ela prevê que uma indústria farmacêutica de fora, que detém uma patente, faça um processo de transferência de tecnologia para um laboratório público oficial no Brasil, Fiocruz, Butantan, Tecpar, e durante esse período, existe um comprometimento e um compromisso do governo de compra, de aquisição daquela tecnologia por parte daquele que está fazendo a transferência da tecnologia. E o Ministério da Saúde é um grande comprador, esse poder de barganha dele, o poder de compra, é o grande fomentador disso. Então, quando eu tive que fazer essa suspensão, e alguns setores da mídia fizeram uma leitura inadequada, diziam, não, vocês vão desassistir 30 milhões de pessoas com doenças crônicas, e não era nada disso porque a gente não fornecia nem essas parcerias, nem estavam ainda prontas para fornecimento, a gente estava readequando o fluxo, o processo, foi muito interessante porque, no primeiro momento, você sofre pressão e críticas de diferentes segmentos, foi um grande teste, e, ao final, quando você, de forma transparente, mostra o caminho, o que você quer fazer diante da mídia, entre os seus pares, você sai melhor, você sai maior. Então, são essas, algumas, crises que aconteceram ao longo do tempo, me fizeram melhorar, não só essa resiliência, mas também a confiança no que a gente está fazendo. E, para isso, eu queria chamar a atenção o quanto é importante a qualidade técnica dos servidores públicos federais. A gente tem, no Ministério da Saúde, técnicos de excelente qualidade, com nível de comprometimento absurdo. Isso facilita muito para quem está chegando. E foi o que eu encontrei, o que ajudou muito. nós seguimos, ao longo do tempo, conseguindo fazer uma reforma importante. O ministro Mandetta reformou a estrutura organizacional do Ministério, criou uma nova secretaria dedicada à atenção primária. A nossa tinha atribuições muito, muito fortes na área de aquisição de insumos. e, quando nós entramos em 2020 e começa todo o processo já da percepção, final de janeiro, início de fevereiro, do que estava acontecendo em termos da pandemia, aí eu te digo que foram poucos meses, mas isso foi a maior escola que eu tive de vida e de experiência profissional. Aí, Denizar, eu vou fazer o seguinte, nós já chegamos ao final do primeiro bloco. Esse assunto da pandemia nós vamos tratar no segundo bloco, porque estamos todos muito curiosos de saber como foi toda a construção, o planejamento do enfrentamento dessa pandemia no Ministério da Saúde pela equipe do ministro Mandetta, da qual você era um dos protagonistas, um dos destaques. Denizar, foi ótimo conversar com você nesse primeiro bloco. Eu fico muito orgulhoso de ser seu amigo e mais do que isso, de ter você no nosso grupo do Fórum Inovação Saúde, no grupo do FIS, sempre contribuindo de forma muito rica para um debate de inteligência, de bom senso e de equilíbrio. Denizar, muito obrigado. Fiquem conosco todos, já, já. Vocês devem continuar acompanhando o nosso canal do YouTube do FIS, iniciativa FIS, porque o segundo bloco com o Denizar estará em breve no ar também. Até já. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.